Afinal, quando sai o edital da Polícia Militar do Estado do Ceará? Essa é uma pergunta muito recorrente, tendo em vista que o governador já anunciou, já ratificou, sim, haverá um novo concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará. A expectativa é que os trâmites formais de um novo concurso sejam iniciados após a formação da segunda turma, até dois. Nesse mês de julho e agosto, há uma expectativa do início do curso de formação dessa turma. A expectativa é que essa turma seja concluída, seja finalizada em novembro, dezembro. Então, a partir disso, nós temos chances reais de sair o novo edital da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lembrando, os últimos concursos foram, respectivamente, 2021 barra 2022. Nesse sentido, nós acreditamos que o novo concurso saia em 2025, mais precisamente ali no primeiro semestre. É óbvio, é lógico que, devido às circunstâncias administrativas, financeiras, orçamentárias, políticas, esse contexto pode mudar. O melhor cenário para sair esse edital é em 2025, mais precisamente no primeiro semestre. Então, ao longo de todo o próximo ano, pode sair. Há uma grande expectativa que sai ainda no primeiro semestre. Agradeça, é isso mesmo, por não sair esse ano. Até porque estou gravando esse vídeo ainda no mês de junho, né? Mês de junho de 2017. Então, se saísse de fato no final do ano, teremos ali um pouco mais de cinco, seis meses para a prova, o que é um tempo relativamente curto para que você se prepare com qualidade. Por falar em preparação com qualidade, quero te convidar para participar do nosso evento, Uma Farda, Um Sonho, dia 24 de junho, às 19 horas. Lá, você vai receber vários bônus, como edital verticalizado, planejamento de estudos, teremos também um vadimeco atualizado, teremos também o código penal militar atualizado, tudo gratuitamente para você. Para participar é muito simples, em algum lugar, na descrição do vídeo, tem o link do grupo de WhatsApp e o link do nosso canal do YouTube, especificamente desse evento. Queremos que você também mude de vida através do concurso público, queremos que você também conquiste a tão sonhada Farda da Polícia Militar do Estado do Ceará. Perfeito? Espero lá. Forte abraço.